Olá, o skate foi inventado na década de 1960 por surfistas californianos que queriam se divertir em dias em que não conseguiam surfar. E o que era diversão virou um esporte sério que movimenta um mercado gigantesco e que aqui na região metropolitana de São Paulo também serve para promover a solidariedade. É o que você vai ver na primeira reportagem de hoje aqui no nosso programa. O conhecimento sobre cada pecinha está na ponta da língua. Tem o shape, o truque, a roda e o rolamento. Tem parafuso de base, parafuso central, porca 13, porca 14. Mas a habilidade que conta mesmo é essa daqui, ó, na ponta dos pés. Claro que uma dose de ousadia, mas um tanto de persistência também ajudam. Levantar depois dos tombos e continuar é muito importante. No Brasil, o mercado ligado ao skate movimenta mais de um bilhão de reais anualmente. E até 2020, espera-se que sejam movimentados mais de 19 bilhões de dólares no mundo. Falando em 2020, o ano será um marco para os skatistas. Pela primeira vez na história, o skate passará a ser um esporte olímpico. Mas apesar de movimentar cifras tão grandes, muitos dos atletas vêm de realidades sociais de vulnerabilidade. Onde as oportunidades são escassas, mas os sonhos são grandes em se profissionalizar. Quanto mais os campeonatos que eu for, mais as coisas eu posso ter na minha vida. O Lucas é um desses casos. Ele cruzou dois municípios na Grande São Paulo para chegar nesse campeonato, o Skate com Cristo. É gratuito, solidário e ainda ajuda a trocar peças. É uma chance também de estar com profissionais veteranos, que julgam e analisam em quatro modalidades. Quero ganhar, chegar na minha casa, mostrar para minha mãe, chegar feliz e falar que eu consegui. Muitos deles têm o sonho de transformar a realidade deles atual a partir do que eles sabem fazer melhor, que é andar de skate. E no momento que a gente está aqui, o skate esporte olímpico, ele está abrindo uma nova vertente para o mercado. Para eles é uma oportunidade muito boa para, de repente, arrumar um patrocinador, recolocar as contas de dias para poder estar ajudando a casa deles. O Lucas faz parte dos 8 milhões e meio de skatistas pelo Brasil. A maioria, 48%, estão na classe C. As classes A e B somam 44% e os outros 8% na classe D. O esporte é praticado principalmente por homens, mas isso está mudando. Em 2009, as mulheres representavam apenas um a cada dez skatistas. Em 2015, a representatividade aumentou e a cada grupo com dez skatistas, cerca de duas eram mulheres. Aqui no Skate com Cristo tem espaço para todas as idades e gêneros. E tem também um momento reservado para a inclusão dos que têm deficiência intelectual, que recebem todo o respeito dos demais. O esporte adaptado ajuda a integração, socialização, o skate, propriamente, ajuda no equilíbrio, coordenação motora, unilateral, o trabalho em equipe, um ajudando o outro, a integração dele com a sociedade. O evento é realizado há cinco anos em Tamboré, na Grande São Paulo, por meio do Mackenzie Voluntário, um dos maiores projetos de voluntariado do país, mantido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. Nós tivemos 303 projetos inscritos e realizados, dentre eles o Skate com Cristo. Como nós trabalhamos com uma gama bastante variada de projetos, ele busca, através da prática do esporte, estabelecer princípios éticos, princípios morais. E, claro, além do estímulo ao esporte, além do estímulo propriamente até ao desenvolvimento completo do próprio aluno e das pessoas que estão no entorno da nossa escola ali em Tamboré. A gente faz ações assim e isso acrescenta muito, porque o sonho desses garotos é de viver do skate, né? De dar uma vida melhor para os pais, de ter essa oportunidade de crescer. Então, hoje é muito escasso eventos como esse. Então, quando pessoas se levantam para fazer eventos como esse, é um avanço. E mais importante que chegar no pódio está a solidariedade dos quase 150 skatistas. A maioria com idades entre 10 e 15 anos, que contribuem com alimentos para ajudar outras pessoas. Um sopro de esperança para o futuro. Graças a Deus, hoje nós estamos com 24 patrocinadores. Premiação até décimo colocado, com medalhas, shape, camisetas. E graças a Deus está regado de premiação para os atletas, que a gente beneficia eles, que é o principal. Que eu sou skatista e o meu objetivo é ajudar eles. E agora nós vamos falar de um tipo bem diferente de competição. Saem de cena os skatistas com as manobras radicais para dar lugar aos estudantes de engenharia, que participam de uma competição de robôs inteligentes. Isso mesmo. Você nunca viu? Pois a Rafaela Pelosi, que é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mostra para a gente. O desenvolvimento profissional do aluno começa na faculdade. E na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o curso de Engenharia Elétrica complementa a formação dos alunos com projetos integradores. Um deles é a competição de robôs inteligentes, que visa o desenvolvimento dos alunos em planejar e executar um projeto de robótica. Um, dois, três, valendo! Eles aplicam conhecimentos da área de robótica, na área de programação, na área de sensores, atuadores, que são conhecimentos, conceitos que são importantes, inerentes à profissão deles. Eles aplicam isso no contexto de desafios. Então, durante o semestre, os alunos são capacitados em uma linguagem de programação. O objetivo sempre foi um, treinar os nossos alunos, desde as primeiras etapas, em atividades muito próximas daquilo que eles vão fazer na vida profissional deles. Então, esse campeonato, ele lida com programação de robôs. Esses robôs, apesar de pequenos, eles são muito parecidos, assim, com os robôs industriais. Embora pareçam brincadeiras, eles têm muito a ver com situações reais de uma indústria, né? Onde você aplica sensores de código de barra, sensores de luz, de presença, ultrassom. Essa é a 11ª edição da competição, mas com uma diferença. Pela primeira vez, os alunos do curso de Engenharia Mecânica puderam participar da disputa. A engenharia é uma família, né? Não tem como separar uma da outra. Então, ter essa integração, ter essa parte teórica, todo mundo junto, foi bem legal mesmo. A gente já percebe, tem essa visão do mercado de trabalho. A parte mais desafiante foi quando você pegou o programa mesmo para ver como foi a experiência, né? Se, tipo, na aula era uma coisa, mas quando você ia programar, dava tantas vezes certo, às vezes errado. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie As demandas da sociedade estão em constante evolução, o que faz com que os profissionais busquem novos cursos para aprimorar a formação. E cabe às universidades tentarem seguir essa evolução, criando cursos alinhados aos desafios que a modernidade vai trazendo. E na próxima matéria, você vai ver alguns exemplos disso. Olha só! Quem se forma em uma universidade não pode só pensar nas necessidades que o mercado tem no presente. É preciso pensar nas demandas do futuro. Quando se pensa em arquitetura, pode surgir a ideia equivocada de que tudo se resume a criar um mar de concreto na paisagem urbana. Mas a arquitetura atualmente tem uma concepção mais ampla e sustentável. Arquitetos e urbanistas precisam pensar nas gerações futuras, o que inclui desde o desempenho energético até a forma de gerir a água, o lixo. São ações que fazem parte do escopo daquilo que entende-se como sustentabilidade da arquitetura e urbanismo. E é por acreditar no futuro desse segmento que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece o curso de sustentabilidade em arquitetura e urbanismo. O curso é muito interessante para quem quer, de algum modo, se aprofundar em consultorias, para quem quer se aprofundar em gestão de projetos sustentáveis, quem quer fazer o trabalho de coordenação, adquirindo, obviamente, essas dimensões sustentáveis, para quem trabalha para incorporadoras, para quem trabalha para construtoras e para quem tem sua condição mais ou menos autônoma também, é extremamente importante. Escolha de materiais, escolha do tipo de ventilação, escolha da forma como você gere um projeto em termos contemporâneos, é de se esperar essa condição sustentável o tempo todo, permanentemente. Outra preocupação para as futuras gerações é o tratamento de dados. Existe uma demanda por plataformas que ajudem os administradores de dados a governar e proteger as informações dos usuários. E é aí que entra a necessidade de se especializar em Big Data. É por isso que a Mackenzie oferece um curso de pós-graduação em Ciência de Dados Big Data Analytics. O curso está calcado em três pilares. O pilar negócio, que efetivamente a gente trabalha toda a necessidade de negócio, toda a visão de empresa, toda a questão do BI, toda a questão da necessidade do tratamento das áreas. Um segundo módulo que trabalha um pouquinho o levantamento de dados, a parte de tratamento de dados, a parte de extração de dados, a parte de processamento de dados e toda a questão da arquitetura efetivamente do Big Data. E um terceiro pilar que é a análise estatística e a mineração de dados. É aí que de fato eu vou trabalhar o melhor dado para uma tomada de decisão. E foi pensando em quem está buscando ampliar sua formação acadêmica que a Universidade Presbiteriana Mackenzie abriu as portas para que os alunos possam conhecer os cursos de pós-graduação que oferece. Eu recomendo aqui a leitura histórica. O Mackenzie Connect é um evento que o Mackenzie está fazendo para mostrar a sua cara o seu potencial para a educação continuada, para formar aquele profissional que se encontra no mercado de trabalho e cotidianamente é desafiado a novas alturas, a novas competências, novas habilidades. Isso é o Mackenzie Connect. Chegar para o profissional que se encontra no mercado de trabalho e fala olha o Mackenzie pode te ajudar e muito nessa tua trilha, nessa tua busca por novos postos, novas conquistas profissionais. Eu senti a palestra com o professor Rolando de patologias, né? E eu achei bem interessante porque é o que eu estava procurando mesmo. É uma palestra voltada para um curso que vai me ajudar muito no que eu estou trabalhando atualmente, né? Eu trabalho no setor de engenharia civil, vou tocar um empreendimento agora com duas torres e tudo mais. É um curso que vai me deixar sempre atualizada em relação à minha área e vai poder fazer com que eu contribua na minha obra, no meu serviço. Nesses 15 minutos vocês vão apresentar o quê? A sua imagem, vocês vão conhecer o quê? E eu tenho o que vocês virem para o 17. O nosso programa fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre a universidade, pode acessar o nosso site, maquinze.br e conhecer mais sobre os nossos cursos, programas, atividades, projetos. Eu vejo vocês na próxima edição do Mackenzie Movimento. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho